Os caras daqui é mula, família Quase o vídeo desse jeito Sente elevada Mano, começando mais o vídeo daquele jeito Do jeito que vocês gostam Hoje, de novo, novamente Reconcrando o paredão gato Paredão caveirão, meu mano Calma aí, tá gravado O pai tá varado, pai Parado não, morgado Nossa Caralho, mano Vai tá morgado, família Mano Já pegamos uma dosezinha De réde tradicional, tá ligado Hoje tem paredão caveirão Tem vários DJ aí que tocam a pedrada Dá uma olhada, dá uma olhada, família Dizem um prazer, tu vai lá dentro lá Dizem um prazer, por causa da música Vai ficar suave O trinão tá gostosinho Não tá tão cheio por enquanto É, esse rolê aí, ó Já teve um vídeo aí no canal, amigo Se você não viu ainda As dois vídeos pra trás, tá ligado Antes é a mesma coisa Quando a gente chegou Não dá uma mentira, não Mas depois a gente chegou Ficou da hora Então, rapaz, já vem deixando Eu tenho um like, né Eu quero fortalecer no canal, mano Até nunca descrito aí, ó Só tem agradecer, mano Muito obrigado, família Pra vocês que estão acompanhando, mano Nós já tem agradecer, na moralzinha Amo gente de verdade, mano E aí, pra que acompanha nas redes sociais Tá ligado Essa é a segurança do Rio Passar pra música febrada, família Essa aqui tá na linha dos cria, tá A televisão é enchida, mano A verão tá colocando, irmão Tá ligado Tá ligado Fala pra caramba! Fala pra caramba! Fala pra caramba! Como você tava falando, eu tava numa dúvida maior pro Elma! Fala pra caramba! Caraca, família! Mais uma vez! Tem um pra ter like! Tem um pra ter like, tá ligado? Hoje eu não danço minha lupa, tô me assistindo pelado! Lança um, família! Segunda dose! Descidiu o que parecia rolê! Vai, vai roubar seu filho! É uma de trilha! Dá um pro outro, família, mano! Tá aqui no passado, no moral! É uma de trilha! 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 Olha o filho do cabelo Segunda dose, tá avançado, hein, pai, ó O pai dele já era O pai dele já era Só uma pergunta assim de nada Quem quer que nós encoste no casarão, dá um salve aí, ó O bravo tá na casa, o bravo tá na casa Diretamente do Heliópolis, pra todas as comunidades que rolam barifante no Brasil Mas tá aproximado, o cabelo só vem pedrando O bravo tá na casa Venha pra um país lá, que eu vou te pegar volado Oxi tá campeão do oficente, Oxi tá campeã, campeã, campeã Desta mulher que se foi, eu tenho um do meu Eu tenho uma reforma de irmã do Brasil Isso é uma peixada, família, isso é só esse Isso é só esse, a gente faz tudo Tome, 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 tome Vamos, vamos Música O que é isso? E aí DJ Léo, pega aí essa família E aí E aí Mano, a gente chegou aqui em que horas? A gente chegou aqui em 4 horas a família, hein, mano? A gente só vai embora às 4 da manhã Tá ligado? Entendi Pega essa pedrada Mas vai botar a nossa parte Ele costura virou louco ao fundo, não é? Não é isso? Ele costura virou uma coisa Nossa, muito pagode Apesar de ser pagode Mas não tem tudo que é fatado A gente tem em Mandrake Tem 17 Martoné que se criava, os caras brotavam o carro não está vazio, família vazio naquelas, quantas já foram não sei não, na moral não, não só oito aí o cara mandou dez pra nós papo reto ele viu que era os donos da recuada ele mandou umas latinhas a mais novidades pra quem quer organizar um canal fácil chega lá, youtube.com pra os donos da recuada vai que é direto nas camadas, tá ligado? aí já deixa o like, já se inscreve no canal pra fortalecer os criam é, sinceramente tá ligado, é nois grita, papai grita, grita, grita grita, grita, grita esse aqui é o que tá a família esse é o que, esse é o que e não você tá olha o filtro pra mim logo latinha, toma vai ter doce, vai ter lança vai ter todo o tipo de vai ter doce, vai ter lança vai ter todo o tipo de vai ter doce, vai ter lança vai ter todo o tipo de vai ter doce grita, família a última família a última o último do combo DJ Madrague pega essa, pega essa pega essa o tipo de O cara tá mirando o laser de nós aí, a gente já mira, quer ver? Pega, pega! Olha como que nós tava com a família, só esquece, ó! Olha o cria, tá como? De novo, novamente! Eita, papai! Agora mais de perto pra vocês, família, mano! Tá muito cheio aqui, família, na moral! Tá melhor que o after normal, cara, esse after! Tá melhor, papai, o after tá melhor que o rolê normal! Na moral, o cria tá foda, dá um liga! Esquete, família! O cria tá brabo, o cria tá brabo, na moralzinha! O afterzão tá como, papai? Grita! Tá brabo, cara! Tá rendendo, família, tá rendendo! Mano, tá muito melhor que a festa! Que a festa do meu irmão, a gente não vai cansar de falar isso, na moralzinha! Mano, tá muito bom! 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 a família final de rolê não vai encostar como toma já era para me encher o bucho e nós vamos encerrando mais um vídeo nesse canal pesado mais um vídeo de rebola para vocês tá ligado deixa o like se inscreva no canal fortaleça as cria e mano vamos lançar as coxinha aqui família porque esta varada de fome na moral nós estamos as coxinhas a esperar agora encher a pança família tamo junto deixa o like se inscreva e tá ligado